Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer uma play aqui, estamos jogando competitiva de manhã, são 10 horas da manhã, eu nunca fiz isso e olha como é que tá a nossa conta aí. Beleza, tá mais ou menos aí na parada, vamos ver como é que é a função da galera e galera, no final da partida a gente se fala melhor, mas o Overwatch vai ficar de graça pra jogar, pelo menos é o que se espera que ele fique de graça pra jogar amanhã no evento de Ano Novo Chinês. Depois eu falo com vocês, vamos que vamos pra Caí. Eu joguei uma partida só pra aquecer, cara, uma, uma. Eu não consegui jogar o final de semana, depois da live eu não consegui jogar mais. Metade da vida o coisa ali, ó. Mano, eu tô tomando muito foco. Pegou? Pegou, boa. Nossa, eu não fiz nada ali. Não tô enxergando nada. Porra, deixa eu nem querer. Claro, claro. Espalhou os caras, espalhou os caras, espalhou os caras. Calma que eu tô embaçado. Vou cair. Tá sem eu, tá sem eu. Nossa, eu tomei muito dano, a minha mira tá muito fria. O Reaper tá em ficar. Aff, mano. Tá de sacanagem. Tô falando sério. Ah, mano. Aí, voltou. Porra, não fica parado não, mano. Caralho, eu não tenho competitiva pra ficar parado. Ai, morri. Porra. Ai, tem uma minha dash aqui. Calma aí, velho. Eu não me enxergo. Tem um board, tem um board. Gastarude? Eu tô de ultima. Tá cara da... Não, não, não. Consegui mais, que é uma fight aí. Ganhando é fight, ganhando é fight, ganhando é fight. Tá na merda. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Eles tão sem suporte, eles tão sem suporte. Tá de caô comigo. Deixa eu ver. Não, não é que é uma fight, puxa, mesmo. Carrega. O board morreu? Gage atrás, Gage atrás. Nossa, minha mira tá muito slada, cara. Ele tá botando speed. Nossa, que Reaper, que isso? Merda. Tá botando speed, tá uma merda de acertar. Linda. Gage morreu, tô? Boa. Gage morreu. Ai, eu tô sem vida, eu tô sem vida. Cuidado aí, cara. Nossa, minha mira tá muito slada. Caraca, mano. Olha a merda da ult que eu fiz. Calma, calma, calma. É só voltar agora e voltar junto. Cara, eu não gastei nada. Eu tô de ult ainda. Fodei, molinho, cara. Eu joguei minha ult fora. Ai, esse cara tá falando pra caralho. Faz, faz. Faz, faz. Nossa, tá na merda. Caralho, mano. Tchau, chegando. Tá pra... Mano, o que é esse moleque? Moleque tá viajando. Não acredito. Meio fora essa ult, hein? Não, é que ele tá botado, velho. Achei que ia dar certo. Ah, não deu. Mas o cara botou bolha. Meu Deus, tá foda essas áreas deles bolhando, hein? O game tá atrás. Esqueci o game de virar, bota nele. Não tem problema, não. Holdhug. Feitado com o holdhug. Mano, eu tô muito mal, galera. Ah, não consigo relar, velho. Não, mano. Eu não sou monona não, velho. E morri. Tô tomando dano, eu não tô levando cura, mano. É que eu tô muito perto. Eu não consigo relar, mano. Junta de novo. Pega um insta aí pra nós, se der. Parte contra esse game aí. Cara, é bom o RIP trocar, cara. É, mano. É bom o RIP trocar, velho. Eu não consigo jogar a Dianna. Cê sabe jogar a Dianna, RIP? Que aqui eu, Vajana. Mas pode ver se eu sou de péssimo. Vou, vou, vou. Eu não sou muito bom a Dianna, não. Vai por baixo, vai por baixo. Eu pego a Ana. Não, a gente já tá tudo aqui em cima. Cadê? Zara, 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 Zara. Meu Deus. Zara, Zara tá muito low, cara. Zara tá muito low. Morreu. Meu Deus, errei o estilo todo. Pega aí, galera. Tem que entrar no ponto, tem que entrar no ponto. Pera aí, deixa eu trocar a pena. Morre aqui. Ai, 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 ai. Começamos bem pra caralho, cara. Beleza, deixa eu de Ana, melhor. Tá foda? Vou usar aqui pra dar kill. Ah, eu vou trocar também. Tá foda. Minha mira tá muito zoada. Deixa eu de Wistank que eu vou conseguir counterar ele. Quer ir de Enracha? Eu vou de Fara, eu vou de Fara ou de Diva, mano? É Wistank. Boa. Vai de Enracha, vai de Enracha. É foda, mano. Platina de... Platina de... É, então. Platina vai ser o DPS. É, então. Platina de DPS é foda, mano. Troca aí, velho. Troca aí. Pega a Reinhardt, mano. Deixa eu pegar as coisas. É, eu pego. Eu não sou muito bom de DPS, mas... Pode tentar. Não, eu jogo, eu jogo. É que eu jogo de healer pra sobrar coisa pros outros, entendeu? Tô bom. Hum, pegou aqui, cara. A ponte é deles. Cuidado com o Hoggar, hein? Pode o Hoggar. Ele morre. Me relaxa aqui, me relaxa aqui. Tô meadaço. Põe o Enracha, põe o Stilge Enracha, pelo amor de Deus. Caraca, cara. Não dá pra curar todo mundo. Tô todo mundo separado e tomando dano, cara. Tô todo mundo morto. Ninguém já tá aí. Ó, Renan as costas aí, ó. Ganhei o Stilge, cara. Taca comigo aí, Léo. Rapidão. Caralho, tem um rainha aqui, mano. Eu vou morrer. Não cai ninguém, mano. De onde esses caras saem, mano? Mano, o nego não tá morrendo, cara. Mano, o nego não tá morrendo. Mano é morto, mano é morto. O dano parou. Todo mundo do grupo aqui. Tô quase de útil, vou entrar um tanto. Eu tenho de DPS, cara. Nossa, mano. Eu vou atrás dos caras, peraí. Ah, mano, eu dei o shield no cara. Tira a puta. Zara, 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 Zara. Zara. Putaram o Bird aí, eu acho. Tá dormindo, ele. Laguei. Acordaram, né? Claro que vão acordar o Bird, né? Acordo. Galera, vamos pro ponto. Putz. Botaram pra dormir. É, a Ana tá low. Ana tá low. Nice. Mataram o porco, mataram. Ok, né? Eu tive que ultar ele pra ele não morrer, cara. Pra segurar o ponto. O Soldier tá low, mano. Recuperou. Minha mira tá muito zoada. O Houston, o Houston, o Houston, o Houston nas costas. O Houston aqui comigo. Não sei o que aconteceu, eu mato, velho. É, ele tá aí em cima mesmo, Alucinho. Aqui, ó. No, a ponte. No, a ponte. No, a ponte. No, a ponte. Ana, tu tapa a granadinha aí. Tu tapa a granadinha aí. Zara, 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 Zara. Ana, 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 Ana. Ana do ponto. Ana, Ana, né. Ana do ponto. Ana. Ae, 1984. E, boa. Boa Vai pro ponto, o ponto é nosso Zara, Zara, Zara Galera, foi mal, mas não dá pra ele falar não Põe um shield em raça 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 Ano tá muito low Só de hog e quebra rápido O Zara já ultou Morreu, o Klan morreu Ana low, Ana low Acho que ele gastou, ult não vai voltar o T Ah, gastou, gastou O Zara, Zara É, gain, não importa O Zara Ah, correram O Zara tá ali no cantinho de novo Ah, o Lúcio, o Lúcio Ah, gain, já tô Minha chota Minha chota Calma, volta de novo, morreu todo mundo Morreu todo mundo Calma Alguém tá com 8 aí Tô quase Eu só tô indo pro Winston levar, mas É o tempo de ganhar De ganhar o control over time Boa, boa, boa Dois a menos, dois a menos Lúcio Lúcio morto Ana morto, nice Tem a Zara em cima, Gange Gange low, Gange low Cara, Zara, Zara Tô de ut, tô de ut, vocês vão tá Não, 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 não Boa Ah, Coutinho Agora é porque que é o Coutinho Que tá aí, joga de hot direto, né? É Não, então apareceu em um dos meus vídeos lá Ué, sim, sim Ah, tô ligado que tu faz vídeo pro YouTube, né? Sim, sim Pode dar um oi, tô gravando esse daqui Ha, vai sair hoje Oi, que louco, mano Que nervoso Caraca, mané Ih, foi mal Merda Não tô gravando não Mentira Fala aí, Léo Léo Hero War E aí, beleza? E aí, do vídeo Vambora, concentra aí, maluco Vambora Eu vou ficar na direita ali, mano Comendo os cara, velho E aí, vamos tomar pique, hein A gente tá aqui em cima É o quê? A gente tá aqui em cima É o quê? Nossa, né? Ai, caralho O rock tá aqui Tem um Gage atrás Caralho, que isso, cara? Não consigo te curar Brota a parede nesse mapa aqui Vamos atacar os objetos Nossa, quanto dano, cara Tinha uma Zera aí me travando Então, deu ruim Esse mapa é mais difícil de pegar Gage Tem uma Ana aí, Moscana É, tá no high ground Galera, vamos... Os tanques estão mais ou menos próximos Eu tô do lado Eu vou pegar o Uchi agora, Winston Eu vou pegar o Uchi agora, Winston Então eu sei isso Winston A Ana tá morta, Ana tá morta Tá, eu vou morrer Eu vou pegar o Uchi agora Eu vou pegar o Uchi Põe o Uchi, põe o Uchi Põe o Uchi, põe o Uchi Põe o Uchi Merda, errei o pot ofensivo Você vai ficar bem Eu morro, eu morro Ponto, ponto, ponto Tô chegando Min-min, claro Eu tô morto. Ah, ganhou o playoff do game. Nossa, velho. Eles esquivaram todas as balas. Porra, tem que matar esse game aí, cara. Eles esquivaram. Puta na próxima. Puta na próxima, Lúcio. Pode tentar carregar a ult junto com o Lúcio. Junto com o game deles. Tô pegando cimenta pra ficar seguindo esse game, velho. Tá, cara. Põe nele. Puta na forma, né? Não. Não tô muito antes da hora, cara. Mano, é minha data. Gente atrás. Mano, mostra. Mano. O investe tá meio falho, cara, no jogo. Que agonia, velho. Acho que tem que trocar esse sugerinho com o McRib. Caraca, mano. Será? Tava os dois suportes mortos, cara. Eu também acho. Tava os dois suportes mortos, cara. Vai dar um dash lá pra dentro. Entra dentro dos dashes. Entra dentro dos dashes. Entra dentro dos dashes. Ah, mano. Dá um dash. Eu matei o cara, miado. Ai, caralho. Dez horas de um metro mesmo, hein, mano. E aí, cara, só que aí o Rock começa a me bater, tá ligado? Puta que pariu. Eu tenho que correr, mano. É, é mapa pra parar o gejo, mano. Porque eu perdo o suporte, aí se ele viesse, tá com o Sturge. Ainda bom. Eu pego o cara dele. Cara, então uma Zarya. Ou então... Coutinho dos mancares de Zarya, não? Deixa eu ir de DPS aí, cara. Troca aí. Repensa de novo aí. Vai, vai. Troca aí. Pega qualquer coisinha. Deixa eu pegar o meu Klee. Boa, boa. Pega o Cuxa da Zarya aqui, fica só com o Macaco. É, não, não, tá... Não, é só... Cara, a Zarya eu não sei lhe a boa ideia. É porque o Gordo eu consigo pegar o Geng, tá ligado? Consigo counterar ele. Tá, tá bom. Aí da Zarya... Tomara que minha mira acerte, cara. Só que o Geng vai ficar mais... Só vai levar... Pô, tava dando muito dano no início do bagulho, ó. O negócio é esse Geng, tá? Já tomou o Geng, as Zarya já tá na merda. Vocês estão sem rio, vocês estão sem rio, peraí. Pegaram um Geng. Ah, não deu pra lá, você correu. Ah, mas eu tô pegando o boss aí. Meu Deus, tem um RIP pra trás. Lúcio low, Lúcio low, Lúcio low. Boa, matou o Lúcio, o RIP boa. Mano, é muito estranho aqui, tipo, eu subi pra Diamante e ele de DPS, agora pra subir pra Mestre e ele de DPS, mano, é outro nível, não tem como eu jogar esse DPS nessa porra, não. Lúcio low, Lúcio low. Pode voltar, pode voltar, que eles já terminaram aí. Volta aí, é. É isso tirar no Geng. Vou pegar a Zarya. Tô de ult, tô de ult. Olha meu, olha meu Deus. Boa, velho. O meu FU tá indo igual ao BOSKER, velho. Tem muito dano, a Zarya tá aqui. Ó, o Rodeohra ganha no cantinho, cuidado com o Rodeohra ganha aí. WIP, WIP. Ah, Zarya, Zarya. Fodeu. Ai, é o RIP, velho. Meu Deus, olha minha vida. Vou morrer agora. Caralho. Ah! Ai, eu vou te achar aí. O RIP tá vindo pra aí. Uh, meu Deus. Vamos por cima, vamos por cima, vamos por cima. Já era, já tô aqui embaixo. Já era. Ah, pegaram o ponto ainda não, dá pra lutar. Pega a Mestre não, cara. Tô errando muito a HS, cara. Não mora, se o RIP vai te cobrar, velho. Deixa deitado, deixa deitado. Galera, vamos ter que ir pra cima. Cara, sem espaço pra jogar, maluco. Bora, galera. O Rodeohra tendo pra cima de tudo, ó. Morri. Porra, maluco, caralho, cadê o time, bro? Ó o RIP no coutinho. Meu pau, meu pau, meu pau, cara. Mano. Tá muito bagunçado, cara. Pega lá, engrão de aí. Caralho, eu vou grudar na Ana, cara. Mano, vai pra cima, eu vou ficar em cima da Ana. Não vai jogar mais. Meu Deus, é muita coisa, cara. Caralho, ele tá limpo na frente com um chute. Caralho, não. Não, ele se matou. Caralho, não. Lúcio low, Lúcio low, Lúcio com 2 de vida. Ah, eu lutei, mas não deu ruim. Zara, 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 Zara. Caralho, boss. Tô no ponto, tio. Nossa, olha a vida. Pode errar, pode errar. Foda, cura de bem, cara. Eu só não posso morrer, cara. E tu, Tracer? Tô de ult. Soltar. Cara, tô morrendo aqui, tô morrendo aqui. Ah, me pegaram lá atrás. Voltou todos os DPS dele, cara. Utei, utei, utei. Já tô morto agora. Ah, o Lúcio deles ultou. Tá muita confusão, cara. Ah, não tinha que ter ultado, então. Caralho, que diferença de play, mané, na moral. Meu Deus. Vamos por cima, vamos por cima. Tem tempo de ficar esperando muito, não. É como se é maluço. Trocaram pro meio aqui. Estavam sem os dois DPS, cara. Os caras não conseguiram matar ninguém. Olha, olha só, cara. Galera, vai pra frente, pelo amor de Deus, cara. Tá, também. Tem dois mais costas aqui, ó. Caralho, não dá, não dá. Não tem forma. Não, GG. Mano, eu tô entrando no ponto, velho. Não é, cara, não é... Não é entrar no ponto. O negócio é... É o telar dentro, todo. Matar. O negócio não é entrar no ponto. Tem que matar, cara. Caralho, os caras não vão pra frente, mano. Meu Deus. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Porra, cara. O cara jogando à vontade, mano. Meu Deus. Muito embaçado, cara. Muito embaçado. Muito embaçado mesmo. Cara, não dá, não dá. O horário que eu tenho que jogar mesmo é de noite. Eu vou jogar ainda agora de tarde. Eu vou esperar um pouco. Dez horas da manhã não dá também. É tenso demais. Vou jogar um pouquinho agora à noite. Que ontem, domingo, eu não consegui jogar. Eu ia jogar domingo. Só que pra poder gravar. Mas eu não consegui. Não consegui jogar de jeito nenhum. Eu fiz a live sexta-feira. Fiquei sem jogar depois da live. Sábado e domingo, que eu não tive tempo pra jogar. Aí eu ia gravar no domingo à noite. Pra poder postar hoje. Só que não rolou. Miu a parada. Aí o que eu ia fazer? Eu pensei, pô, vou jogar agora dez horas da manhã. Pra ver como é que é dez horas da manhã. Eu nunca joguei de manhã. E é a mesma coisa que de madrugada, não. A galera que tá mais alta não joga nesse horário, eu acho. E aí, a diferença de gameplay é muito grande. Que isso, cara. Tá doido. Cara, agora ali na ponte, eu tomando... Fora aquela hora lá. Tinha soldado pra trás e o Mecri veio pra trás. Eles estavam contra quatro. E não conseguiram ir pra cima. Não deram dano. O Reinhard jogando extremamente passivo. Toda hora com escudo. Eu tava passando a ponte ali andando. E o Reinhard ainda continuou com escudo pra cima. Ninguém dá pressão pra cima dos caras. Agora, nessa pontezinha que eu tava atravessando, tava o Mecri praticamente do nosso lado da base. O soldado correndo ali em cima. E sei lá o que mais que nem o que eu tava fazendo. Então, eu sei lá, maluco, o que que aconteceu nessa partida aí. Faltou um pouco de agressividade do nosso time, mano. Essa é a minha opinião. Só que, cara, não tem o que falar. Dá muita, muita diferença. É muita diferença de gameplay. Muita, muita diferença. Quando se joga, tipo, com um time Pool Master. Pra um time agora, eu tava jogando praticamente com diamante... Era diamante e platino que eu tava? Era isso, né? Diamante e platino no time. Tinha só o Coutinho. O Coutinho joga bem de Roadhog. Só que os diamantes aí e platino não estavam acompanhando, galera. Desculpa aí, vocês tão vendo o vídeo aí, mas não dá pra acompanhar, mano. Tem muita diferença. Tem muita diferença mesmo. Bom, galera, mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Não fiquem tristes. A gente vai ganhar mais. A gente vai ganhar mais partidas. E hoje eu ainda vou fazer um teste. Eu vou jogar à tarde. Eu vou ver se eu ainda consigo jogar por volta de 3, 4 horas da tarde pra ver o que acontece. Fazer umas duas partidas nesse horário. E depois eu vou jogar mais à noite, que é o meu horário padrão. Então, lembrando, galera, não se esquece do evento que vai rolar, tá? Do evento chinês que vai rolar. Eu fiz um vídeo lá no União Overwatch, falando sobre isso. E nesse evento vai ficar de graça o Overwatch durante 7 dias. Eu ficaria muito surpreso se a Blizzard só deixasse o jogo de graça para o pessoal lá da China e etc. Por causa do ano novo deles. Seria muito estranho. Eu acredito que eles vão dar pra todo mundo. Se eu não me engano, eu já li a confirmação de que esse evento vai ser realmente... Vai ficar 7 dias de graça o Overwatch pra todo mundo jogar. Então, se você quer testar o jogo, Eu recomendo muito que você aproveite esse período pra dar uma testada. Eu não tenho certeza se vai estar de graça no console, no Playstation e no Xbox. Isso daí eu já não faço a mínima ideia, mas no PC estaria de graça. Então, aproveitem, galera. E é isso daí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo, dizendo o que você achou da nossa atuação nesta play aqui. O que a gente poderia ter feito ali. E da diferença, vocês devem estar notando agora. Vocês estão acostumados a me ver jogando com elo alto. Vocês estão vendo agora quando eu caio com as partidas de elo baixo. Vocês devem estar. Não é possível que vocês não estão notando a diferença de time de andando em bloco, avançando, seguindo em frente. Porra, eu tava dando tiro ali. Tem umas horas que eu acertava um tiro muito tenso de McCree. E o time não... Sei lá. Eu não sei o que aconteceu. Escreve o canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho